E aí, para, 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 para tudo E aí, meu nome é Indê E o seguinte, você é novo aqui no canal? Sério? Então cheguei, deixa eu te contar um segredo Mano, se inscreve aqui no canal Mas rápido, sério, se inscreve rápido Porque é o seguinte, além de não perder nenhum vídeo Você vai me ajudar a chegar nos 3 milhões de inscritos Então se inscreve no botãozinho aí embaixo e Vamos logo pro vídeo, tchau Fala aí, meus ofus mafuzinhas Aqui quem fala é o Indê E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal De Dragon Ball Super no Roblox E mano, vocês não tem no... Mano, eu tô até roco, velho De tanto tempo que eu fiquei acordado, conversando e jogando isso aqui, velho Mano do céu Vocês não tem noção do tanto tempo que eu esperei Pra mostrar isso pra vocês Olha o level que eu tô, velho Eu tô no nível 5.184 Sim Eu treinei pra caramba, mano Tipo, eu não treinei pouco Eu treinei pra um caramba Eu treinei mais do que eu pude treinar em toda a minha vida Olha o cara dando mortalzão Também sei dar mortalzão, mano, beleza? Mano, eu treinei mais do que eu pude treinar em toda a minha vida Mano, meu nível de poder Olha isso aqui, galera Tá em 506 mil, velho Vamos ver o nível de poder de um cara aqui normal Olha lá 210 mil Meu, tá em 506 mil É como tipo, se eu fosse duas vezes mais de forma Vamos ver esse cara aqui, por exemplo Esse Léo aqui, ó Nossa, o material não tá passou Desculpa, Léo Vamos ver esse cara aqui, ó 125 Olha esse aqui 210 Ó, se liga Ele ficou assustado, ó Eu destransformado Olha o tapa que eu dou nele Se liga Ó Forte, né? Sim, mano Eu tô forte pra caramba, velho E aí, Léo De boa, mano? Foi mal ter te matado Véi, vamos testar pra vocês O meu Ai, ó Tá bravo Ó, tá bravo Os caras falam que eu tô bravo Mano, eu não tô bravo Só foi mal Só bati em vocês Só pra mostrar pra galera Como eu tava forte Se liga, mano Eu vim mostrar pra vocês A minha nova transformação Eu já falei pra vocês Do Super Saiyajin Blue 3 Do Super Saiyajin Rosa 3 Do Super Saiyajin Blue com Kaioken Agora eu vim mostrar A minha nova forma, mano O místico Se liga só Olha isso aqui, moleque Olha isso aqui, mano Minha transformação nova Sente só Ó Tuf Essa é minha força mística Não irei me segurar Olha isso aqui, ó Ó, vamos ver Ó o tapinha que eu tô no cara Se liga Olha a vida dele descendo Mano Eu consegui A forma mística, velho Mano A forma mística Vocês tem noção O que é isso, mano Se liga, sente só Vou mostrar pra vocês O que é isso A forma mística Se liga Forma mística Aqui Mano Acima da minha forma Só tem a transformação perfeita E o God Power, velho Sério Mano Só tem duas coisas Pra cima de mim, mano Que é a transformação perfeita E o God Power Eu consegui um mega Ó o cara me batendo Tchau Capota aí Mano Eu consegui um mega poder Olha isso aqui Olha isso aqui, mano Foi mal, João Vou treinar em você aqui Pro pessoal ver que tá forte Tá, ó Se liga Ó a vida dele descendo Ó desse aqui Ó descendo, mano Mano Eu tô extremamente Ó O Inet tá bravo Mano Eu tô extremamente forte O esquisito aqui na forma mística Eu fico só com o Ki branco, né Vou mostrar pra vocês aqui na Time Chamber, mano Que é a sala do tempo que eu uso pra treinar Pra quem não sabe Eu só treino aqui dentro, mano Porque, tipo, é o melhor lugar pra treinar Do Dragon Ball Super Roblox, mano Olha a minha Vai logo Entra, Lazarento Vai Entra Entra Entra, bicho Entra Não quer entrar lá Beleza, obrigado Tranquilo Bacana Eu gosto de ficar pra fora mesmo, né Nunca gostei de ir na sala do tempo Nunca gostei pra que treinar lá Tem lugar melhor pra treinar Imagina Não tem lugar melhor pra treinar Aqui, ó Ah, entrei Saí Beleza Calma aí Eu vou conseguir, galera Eu prometo pra vocês Eu vou conseguir Eu vou conseguir Pera aí O esquisito é quando me transforma em místico O barulho do jogo para, véi É tão legal ficar com o barulho do jogo Ah, mano Não é possível que agora não entre, né, véi Aí E aí E aí Dá pra deixar lá dentro Aí, obrigado Se liga Olha isso daqui, mano Olha na minha forma mística O meu poder de força pra matar esses bichos Ó Ó Ó Mano, eu só encosto, velho Olha isso aqui Mano, eu só encosto É meu novo jeito de treinar Olha isso aqui, mano Ó Ó Olha isso Mano, eu ganho um level rapidão Olha isso aqui, mano Ó 5187 já, véi Olha, olha isso aqui Mano Olha isso aqui, véi Se eu ficar aqui batendo nesse boneco aqui, ó Durante alguns segundos Eu já tô level tipo 5200 praticamente, tá ligado? Olha isso aqui, ó Mano, olha meu poder de força, véi Eu tô muito mais forte do que o normal Na moral Então, mano Essa aqui, galera Foi a minha transformação nova Então, tipo Já logo falando pra vocês, né, véi Se eu já mostrei isso aqui no início do episódio É que vocês não tão imaginando o que eu tô pensando em mente Pra trazer pra vocês no final do episódio Se der tempo, óbvio Se eu conseguir Eu não sei, né, mano Eu tô Falar a verdade Eu tô com uma ideia Além dessa minha transformação nova De perguntar um negócio pra vocês Eu sei que muitos de vocês jogam Dragon Ball Super no Roblox Porque Roblox Muita mais gente Às vezes vocês jogam porque Roblox é de graça e tal Mas é mais fácil, né Pelo que eu vi pelos comentários Mano, olha isso aqui Eu tenho que perguntar uma coisa pra vocês Galera A build que eu tô fazendo Tá certa, se liga, olha aqui Ó meus status Eu posso resetar quando eu quiser Peraí Vem aqui em status Ó Eu tô com 1.800 e ataque básico Minha vida tá em 300 Eu não aumentei muito Porque eu saí Sei lá Não aumenta muita vida, né E meu que máximo tá em 2.300 Eu aumentei um pouquinho Em 1.800 e ataque básico Olha isso aqui Olha isso aqui Eu queria muito poder virar Mas eu não consigo Eu não sei como é que faz pra liberar isso aqui Meu sonho era saber como é que faz pra virar um Deus Super Saiyan Ai, não tem nada aqui Ó Não tem nada Meu sonho era saber como faz pra virar um Deus Super Saiyan, mano Ó O poder dele é desconhecido, mano É muito forte o poder de Deus Super Saiyan Na moral Caramba, deve ser muito louco ser um Deus Super Saiyan, velho Nossa, eu queria muito ser um Deus Super Saiyan Eu tenho que aprender muita coisa sobre esse jogo Eu tava treinando Por isso que eu demorei um pouco pra trazer, galera Dragon Ball Super no Roblox Porque eu tava treinando durante muito tempo Sério, muito tempo Eu fiquei treinando aqui durante muito tempo na sala do tempo Porque, tipo É esquecido na sala do tempo? Muito tempo é esquisito, né? Mas eu fiquei treinando aqui muito Muitíssimo tempo Porque, velho Isso aqui demora muito É level 5.000 Tipo Meu, mano O meu poder ali tá, tipo Em 510.000 já, velho Olha isso aqui Level 5.200 Meu Deus do céu Eu tô muito forte Deixa eu sair daqui, vai Vamos lá pra fora ver o pessoal E o bom da forma médica Pelo que eu percebi Ela não se destransforma Ela não usa raiva Igual o Super Saiyan Ela é normal Tipo, eu posso ficar transformado Quanto tempo eu quiser Pelo tudo que eu já usei ela, né? Eu usei há um pouquinho de tempo E aí, vamos sair daqui, vamos? Pra entrar é difícil Pra sair também é difícil, né? Tô vendo Vamos sair, vamos? Vai, vamos Vamos sair, vamos, por favor Nunca pedi nada pra você Vamos sair, só vamos sair Vai, vamos? Aqui? Não, não é Nunca será, né? Então deve ser aqui Que aqui parece uma porta Nunca vai ser também Eu tinha um sonho Que era sair da sala do tempo Mas depois que você entra aqui Você não pode sair, parece E aí, galera? Vamos me expulsar daqui, por favor? Não é por nada não Mas eu queria ir embora, né? Sabe? Não é por nada não Mas eu enjoei de treinar Alguém me tira daqui Como é que faz pra sair? Mano Eu tô preso na sala do tempo Aê Obrigado, Deus Me tirou daqui Mano É mesmo, né? Oh, o que é isso aqui? Deixa eu ver Área De estátuas Que da hora Eu nunca vi isso aqui Deixa eu ver Olha Ó, dois enos Olha esse cara John Games Caramba, o cara é tipo um deus de instrução Patroneiro do tempo Olha que da hora Esse aqui é o que? O que é isso aqui? Olha, tem um Bills aqui Ó, Deus do sétimo universo Deus do sexto Da hora Como será que eu viro um deus? Ó, tem até anjo Ó, os anjos deus aqui, ó Caramba, será que tem como eu virar deus? Nossa, ia ser muito louco se eu virasse deus, hein? Ó, o Daishinkan Vamos ver Eu nunca parei pra ver isso aqui, né, velho? Isso aqui é curioso Porque às vezes vocês podem comentar Como que eu posso fazer pra virar um deus Porque, tipo, isso é da hora, velho Eu já tenho a forma de místico, tá ligado? Quanto mais forte eu for ficando Mais próximo eu vou ficando de me tornar um deus Ah, e eu tenho que falar pra vocês Minha próxima estratégia, né? Aliás, antes de mais nada Ó, o Caixinho do Tempo Eu nunca vim aqui também Será que tem como treinar nele? Mano, tem muita coisa que eu nunca vim aqui Ó, o Caixinho do Tempo Ó, isso aqui é novo Olha Caramba, velho Que louco Ó o Tranks do futuro Ih, deixa eu te matar? Não dá pra te matar Então você não serve de nada Tchau Deixa eu ver o que tem pra cá Caramba, olha Ó Caiu o dummy Ah, é pra treinar Nossa, fracão Mas o Caixinho do deve ser bem fraco, né? Porque, tipo, se o que eu treino lá na sala do tempo É mais forte do que o dos anjos Que isso? Mano, o cara passou pra ser um... Nossa senhora O cara passou pra ser um canhão do meu lado Tá, vamos continuar andando aqui Olha Loja de roupas Loja de acessórios Isso aí eu tudo já tenho já também, né? Android Tem como matar essa retardada? Não serve nada Vamos ver o que tem pra cá O Caixinho do Tempo que eu tinha aí Olha aqui, ó Esses bichos aqui que eu mato fácil Mano, a forma de místico é muito da hora, velho Eu não te transformo nunca É tipo, é permanente É até quando eu quero Que bagulho louco, na moral Olha O que que é isso aqui? Goku Black? Será que tem como batalhar contra o Goku Black? Não, mentira E aí? Vamos lá Você quer me desafiar? Nossa! Sim! Óbvio que sim Vou acabar com todo o mal Não, mentira, mano Mentira É ele mesmo? Ah, não Eu vou sentar paulado em você Mano, eu sempre quis voltar contra o Goku Black De verdade, calma aí Primeiro eu tenho que afastar Pronto Nossa! Caramba, mano Como que eu matei ele? Tipo, foi segundos Nossa! E eu ganhei muita experiência Mentira, não ganhei muito não E agora? Tem como batalhar contra mais alguém? Deixa eu ver Ó, Bills Tem como batalhar contra você, retardado? E aí, qual foi? Tá se transformando em quem aqui? Olha, não sei o que foi que ele se tornou Não sei o que foi isso Mas eu sei que o bicho saiu feito um relâmpago aqui E aí, Bills Vamos conversar? Vamos Bater um papo Não, né? Você não gosta de mim Percebi Vamos ver mais alguém pra gente batalhar Não Ah, eles são fracos Quem é esse aqui? É o Goku? Ah, fracão também Eu vou sair daqui Eu vou pro outro lado de teleporte Eu pensei que eu ia poder batalhar contra o Bills ali Às vezes o Bills era mais forte Deixa eu ver Ó, o anjo E aí, Bobo Queria muito matar esses dois Agora aproveitar que eu fiquei forte Ô, quando você fica forte em qualquer jogo Bate a emoção, né? E aí, Teleporter? Posso falar com você ou nunca? Nunca, né? Pelo visto O que tá acontecendo? Aê, mano Oi, tudo bom? E aí, Teleporter? Deixa eu falar com você, mano E aí, você tá me tirando já? Você tá de brincadeira? Você tem noção que eu sou mais... Ah, tá Gostaria de ir na sala 2 Sim, né? Imbecil Tô aqui pra quê? Cai, 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 cai Caramba, eu vou cair em cima da sua cabeça com a micuda Olha, o Super Bu Frieza Aqui, é ele que eu queria Blacks a massa Vamos lá, retardado Vamos batalhar Vai, aceita batalhar contra mim, mano? Ele tá tipo me ignorando, ó lá Tá aparecendo os caras lá do Teleport E aí, mano Conversa comigo, por favor Eu quero batalhar Eu quero testar meu poder Eu testei meu poder Ah, agora sim Mortal que faz aqui Eu vim te arrebentar, afinal Sim Eu vim te dar um couro, mano Sua personificação tá Tá, tá Você é um Deus Que Deus Cadê você, vai Cadê você, imbecil? Cadê? Que o mapa tá se tornando Cadê você no meio do mapa, hein? Cadê esse bobo? E aí? Como que eu vou batalhar contra um cara que eu não acho? É possível isso? Aí, ó Todo mundo vem aqui também Legal, né, galera? Eu gosto de vocês Vocês me seguem Ali, ó Vitoria, o idiota Ele aqui? É ele mesmo É você que nós quer Toma 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 Ih, olha lá Ele é forte, hein? Boa, entrou na minha frente Boa O moleque entrou na minha frente Do nada, foi pro sacode Ih, ele é forte Mas olha quem é mais forte aqui, ó Quem mais forte é eu, mano Eu sou o Mafu Eu sou o Inê Ó, esse aqui, ó Eu tenho que ser forte no jogo Olha o que que eu ganhei 20 sementes dos Deus Vou usar alguma coisa? Não vou, mas beleza O bom é que eu tenho, pelo menos, né? E aí, Teleporter? Eu voltei pra cá de novo, mano Acabei de matar os Amassas E aí eu volto pra cá Será que tem como eu batalhar contra o Bills? Bills deve ser mais forte que os Amassas, né? Por favor, Bills Batalha contra mim, mano Eu só quero lutar contra alguém forte Vai, vamos Eu sei o que você quer Você quer, eu quero Todo mundo quer Todo mundo tá assistindo aqui Também quer ver eu batendo contra você A gente quer testar meu nível de força Só que você não deixa Mano, eu vou vir aqui no próximo episódio Eu me distraí fazendo as missões Porque, aliás, as missões é boas Porque eu peguei o sementes dos Deus, né? Eu posso Deixa eu ver como é que funciona, aliás Eu nunca comi uma Itens Eu nunca experimentei como é o sementes dos Deus Como é que funciona? O sementes dos Deus Ah, que da hora Não fez nada Gostei E aí, será que como é que faz pra eu comer ela? Não, minha vida não tá cheia, não, filhão Ah, entendi Eu comi ela Agora faz sentido Ih, vendedor Vendedor, não Teleporta Eu não quero falar com você Eu quero falar com o teleporter Cadê o teleporter? Eu sou mais ignorado que tudo nesse server, né, velho? Sim, quero Joga pra sala 2, hein Tem mais sala? Vamos ver se tem mais sala Olha, tem gente pra lá Peraí, eu tô muito doido É, eu acho que eu tô muito doido mesmo Pensei que tinha gente pro outro lado Super Buu Gotenks Frieza Dourado Zamasso É, só vocês mesmo, né Vamos ver o Frieza Dourado Se ele durou pelo menos 10 segundinho comigo Olha o cara dando risada aqui na minha cara Tá bom, tá bom Cala a boca Você vai ter sua vingança, não Vou te matar Insete, não quer que eu te mate Vai, vai Ih, ó lá Eu mandei, claro, pode passar não Era não Era pra responder não pra ele Aí, vai, vem cá, vem Vou te dar um palma no outro Aproveitar que eu fiquei forte da noite pro dia aqui no servidor Da noite pro dia não, né Assim que eu fiquei treinando Pra vocês foi da noite pro dia Mas pra mim não Pra mim demorou isso aqui Tanto que, velho Vocês estão em noção que esse vídeo tá saindo no canal 11 horas E eu tô acordado E agora são 9 horas da manhã E aí, é você, o Frieza? É você mesmo, sério Uau Entendi É, né Eu acho que tá na hora da gente começar a treinar um pouco mais pesado Porque eu quero conseguir isso aqui Deixa eu mostrar pra vocês o que eu quero conseguir Olha o que eu quero conseguir A transformação perfeita Ela custa 10 mil de level, velho Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou aproveitar que eu tô místico E o místico não acaba nunca Eu vou procurar um lugar da hora Vou procurar um lugar da hora pra entrar Pra entrar não, pra treinar Eu vou passar do tempo E vou treinar lá Porque é o melhor lugar pra eu treinar na minha vida Eu queria saber pra que serve essa cachoeira Mas, né Mas não serve pra nada Olha o cara transformando ele em blue É, eu já passei por essa fase, galera Já fui em blue Hoje em dia eu sou um místico de level 5202 E quando eu voltar no próximo episódio Eu vou ser um god de level 10 mil Porque eu vou me matar jogando aqui Eu vou morrer, mas eu vou virar um god O meu objetivo nesse servidor aqui É alcançar o nível máximo, mano Eu só vou parar quieto quando eu alcançar o nível máximo Quando eu conseguir o nível máximo Conseguir a transformação tudo nova Aí eu paro quieto Aí vocês vão ver que eu não vou mais falar nada Eu vou ficar quietinho na minha Vai logo, mano Entra, por favor Aí Ah, mano, meu sonho era entrar aqui Ô, galera Vamos arrumar isso aqui Vamos Pra eu entrar rapidinho Vamos Ô, quem é dono do servidor E estiver assistindo o meu vídeo Por favor, vamos Dá um jeito nisso aqui Porque eu não tô aguentando mais Eu fico voando aqui No mínimo 2 minutos do meu episódio aqui Galera, quer saber do negócio? Ah, eu ia falar Quer saber do negócio? Eu vou terminar o episódio por aqui Mas não Dá pra eu terminar por aqui treinando mesmo Enfim Galera, eu vou ficando por aqui Eu vou fazer meu treinamento aqui agora Pra conseguir a Godform Na verdade é a forma perfeita, né? E depois a forma de Deus Eu não sei qual das duas Eu vou chegar primeiro Mas tomara que no próximo episódio Eu já esteja com as duas já Pelo menos, sei lá Level 10 mil Alguma coisa assim Mas relaxa que eu vou continuar aqui treinando Certeza absoluta, velho Eu vou ficar muito forte No próximo episódio Eu vou voltar muito mais forte do que eu tô, velho Sério Muito mais forte Porque eu sei que tem muita gente forte no servidor E eu quero alcançar o nível deles de força Porque eu vi que tem nego level 30 mil Então eu quero alcançar pelo menos um level 40 50 mil Pra mostrar que eu sou forte pra caramba Enfim É, tá lançada a competição aí, moleque Entre eu e vocês Enfim, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Essa aqui foi minha nova forma A forma de místico Que eu alcancei no level 5 mil Agora eu tô 5.200 E no próximo, quem sabe A gente tá 10 mil aí, né? Se Deus quiser Se eu tiver calma Eu acho que eu tô treinando mais tempo aqui Porque eu não aguento mais ficar acordado Galera, é isso aí Até o próximo episódio Abraços e falou Eu vou me despedindo aqui Depois de ter matado a massa E todo mundo E fui E aí